Olá, tudo bem? Seu amigo Andrade falando em mais um vídeo aqui do seu canal Andrade USA, diretamente dos Estados Unidos aqui para você. E esse vídeo é especial para você que tem vontade de vir para os Estados Unidos ou você que quer conhecer mais sobre aqui o país. Então, se você é uma dessas pessoas que quer saber que tem vontade de vir para os Estados Unidos, então assista esse vídeo até o final. Não perca nada! E no final você pode deixar o seu comentário falando o que achou, falando também se você gostaria de saber outras coisas aqui do país e nós iremos fazer um vídeo para você. Mas antes também gostaria de pedir a você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, vamos aí ao nosso vídeo de hoje! Primeira coisa, você deve pesquisar bem aonde você vai morar. De preferência, se você tiver um amigo, se tiver alguém que mora aqui no país, tire algumas dúvidas, pesquise, tem muito material na internet. Também, se você quer saber alguma coisa a mais, vá lá no meu Instagram, mande uma mensagem no meu direct que eu terei o maior prazer em tirar suas dúvidas. Nós lá falamos a nossa rotina diária, o nosso dia a dia de como é que as coisas funcionam aqui. Então, sobre salário, quanto ganha. Então, se você é uma dessas pessoas, venha, faça seus planos, se programe e venha para os Estados Unidos. Você deve, depois das pesquisas, a primeira coisa, se preocupe com o passaporte. Você tem que tirar o passaporte. Depois, com o seu visto para poder entrar aqui no país. Porque os Estados Unidos é um país que você só entra se tiver um visto. São várias modalidades de visto. Mas um dos mais usados é o visto de turismo ou visto de estudante. Isso, eu te aconselho que você procure uma pessoa experiente nessa área. Uma pessoa que tenha um know-how, que já ajudou pessoas a fazer esse visto e, consequentemente, ter aprovação. Porque, muitas vezes, na hora do preenchimento do formulário DS-160, você pode cometer algum erro e você tem o seu sonho adiado ou seu sonho cancelado por um simples erro. Então, procure alguém especialista no assunto. Eu tenho sempre orientado as pessoas e a gente procura falar isso, que as pessoas procurem alguém que sabe. Se você quer saber mais, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, que a gente pode até estar indicando, mostrando alguém que já tem experiência, que já fez para pessoas amigas da gente e pode dar um auxílio sobre esse procedimento que é muito importante na hora de tirar o visto. Então, não esqueça. Pesquise, passaporte, visto. Aí sim, essas são as etapas iniciais. Quero dizer para você que não existe uma fórmula mágica de você aprovar o seu visto, de você vir para os Estados Unidos. Cada caso é um caso, né? Então, essa pessoa vai te auxiliar, essa pessoa vai te dar o que você precisa de informações e vai te ajudar a juntar essa documentação para que você tenha facilidade na hora da aprovação desse documento. Então, isso é muito primordial, né? Esse auxílio que você pode ter para poder concretizar o seu sonho, né? Então, as pessoas normalmente costumam vir como turistas, né? Esse é o visto mais comum que as pessoas veem. Você pode ficar legalmente aqui no país durante seis meses. Depois disso, muita gente retorna para o Brasil, outras não retornam mais, mas você vive uma vida normal aqui no país. Não aconselho que ninguém fique fora de status, mas existem inúmeras pessoas que ficam, moram 10, 15, 20 anos aqui no país e você pode ter uma vida normal. Abrir empresas, trabalhar, tirar carteira de motorista, enfim, várias coisas normais. A única coisa que você não pode é, retornando ao Brasil, entrar novamente nos Estados Unidos, porque aí você não conseguirá mais, porque você extrapolou o teu tempo de permanência aqui no país, que é de seis meses. Mas existem várias formas de você se legalizar no país, de você se tornar uma pessoa, um cidadão americano, enfim, cada caso é um caso, são coisas específicas. Aí você, depois de ter passaporte visto, aí você vai se programar com sua vida aí no Brasil. Seus bens materiais, você vai decidir o que você quer fazer, se você vai vender, se você vai guardar, casas, carros, o que você tiver. Então, você vai ser uma escolha pessoal de cada um. Então, você vai fazer as suas escolhas. Mas eu tenho certeza, você chegando desse país para morar, você realmente vai sentir que aqui é o lugar realmente que te oferece todas as condições. Por quê? Você pode morar bem, você pode estudar bem, seus filhos terão escolas maravilhosas, você trabalha duro. Não venha pensando que o trabalho aqui é fácil, o trabalho é bem duro, mas vale muito a pena, porque você é recompensado por isso e você tem o reconhecimento dos americanos, porque eles pagam bem pelo trabalho que eles não querem fazer. E a gente está aqui e a gente vai fazer, porque a gente precisa de ganhar. E ao medida que você vai aprendendo o trabalho aqui no país, você vai fazendo a sua escolha de que área, de que local você quer trabalhar. Eu, por exemplo, trabalho na limpeza de casas, então foi a área que eu me identifiquei mais. Já trabalhei na pintura, na carpintaria, na jardinais, que é o landscape, e atualmente trabalho com limpeza de casa, que é o house cream, uma das profissões que mais tem brasileiros e imigrantes trabalhando aqui é essa. Então, paga-se bem, paga, você tendo suas próprias casas. Quando você trabalha para os outros, você ganha 130 dólares o dia. Então, aí você vai aprender e depois você vai partir. E aqui tem espaço para todo mundo. Esse país é abençoado. Então, não que o nosso Brasil não seja bom. O Brasil é muito bom. Mas, infelizmente, a gente sofre muito, né? Você sofre muito e, às vezes, você abre uma empresa e não dá certo. Você tem um emprego que não dá certo. Enfim, chega no final do mês, você recebe o salário, não consegue pagar as suas contas. E aqui não. Aqui você trabalha, você recebe todos os dias ou toda semana. Você compra o que você quer, você junta o seu dinheiro, você faz um futuro aí no Brasil. Você consegue ajudar seus familiares, seus amigos, as pessoas que você quer fazer. Enfim, comprar algo que você não poderia comprar em muitos anos de trabalho no Brasil. Então, eu sempre digo, vale muito a pena vir para os Estados Unidos. Se fosse preciso, eu viria outras vezes, né? Eu viria muito mais, porque eu gostei e eu sei que aqui é um país que você não é fácil, devido ao clima. Quando é frio, é muito frio. Quando é quente, é muito quente. Mas, você vive bem. Você se alimenta bem. Você trabalha muito. Mas, você é abençoado. Então, você que chegou até aqui esse vídeo, nós temos vários outros vídeos aqui no canal. E gostaria de você fazer um tour aí em nosso canal, compartilhando nossos vídeos, assistindo outros, comentando, sugerindo outros vídeos de que você gostaria de ver. Então, esse aqui, seu amigo Andrade, mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, quero agradecer a você que esteve até o final. Lembre-se, o nosso Instagram está aqui, embaixo. E você pode nos visitar. Vá lá, faça o seu comentário. Você que não segue a gente ainda no Instagram, siga. E você pode também estar conversando comigo diretamente no direct. Lá, eu estou respondendo todas as perguntas. Às vezes, a gente demora um pouquinho, porque são muitas pessoas. Mas, a gente faz questão de responder todas. Então, quero agradecer a você que esteve comigo até agora. Um grande abraço do seu amigo Andrade. Um grande abraço do seu amigo Andrade.